Oi galera, louca por Jesus, sejam bem-vindos ao Partido de Oração, onde estamos trazendo palavras pra você nesse momento de pandemia, nesse momento onde o corona tem se espalhado pelo mundo, pelas nações, inclusive no Brasil, e eu quero hoje falar sobre como você vê o corona, revela o seu coração. Antes eu quero te informar que eu tenho um curso chamado O Mínimo que você precisa saber para trabalhar com adolescentes e jovens, esse curso é pago, mas eu liberei as sete primeiras aulas desse curso, gratuitamente, durante duas semanas, basta você entrar lá no Instagram, Escola Loucos por Jesus, pra gente então receber algo novo nesse momento de quarentena, onde você está mais em casa e pode receber de Deus pra poder cuidar dessa nova geração, então corre lá, Escola Loucos por Jesus. Quero ler pra você o texto, todo mundo conhece, Provérbios capítulo 4 e verso de número 23, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu descobri um negócio muito louco, a forma como você encara o coronavírus é um sinalizador de como você está encarando tudo na sua vida. Deixa eu tentar te explicar. Pena que eu não tenho um óculos aqui pra eu pôr, né? Mas, certa vez eu peguei um óculos que a lente dele era verde. Resultado, onde eu olhava, tudo estava verde. Mas aí eu te pergunto, o mundo é verde? Não. Mas eu estava enxergando o mundo por uma lente verde. Então, tudo ficava verde pra mim. Por exemplo, a pessoa com depressão. Eu já tive depressão três vezes. A pessoa com depressão, não existe notícia boa. Se você der uma notícia boa pra ela, ela consegue achar um aspecto ruim daquilo. Né? Mas, é porque as coisas estão todas ruins? Não. Mas é porque a pessoa não está bem. Quando você não está bem, o culto não está bom, o governo não presta, Deus esqueceu de você, seu cônjuge está frio com você. Mas não é que nada disso está acontecendo. É que você está enxergando o mundo por essa ótica. Eu descobri uma coisa sobre o corona. Como nós já estamos aí há semanas envolvidos nisso, né? Na verdade, eu estava no Oriente Médio, quando surgiu a notícia do corona, no início de janeiro. Eu estava lá na Europa, depois fui para o Oriente Médio, aí de lá eu vim para o Brasil e eu vi muitos chineses com máscara. Depois eu fui para os Estados Unidos. Nesse período todo, eu rodei quatro continentes, né? E graças a Deus eu estou aqui livre dessa doença. Mas eu comecei a descobrir, que não somente brasileiros, mas eu comecei a descobrir que a forma como as pessoas encaram essa doença, revela como elas estão encarando o resto todo. Veja só, eu estou vendo três quadros. Eu estou vendo, primeiro, um grupo de pessoas que está apavorada, que é a grande maioria. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Pai, meu amor. Geralmente essas pessoas são assim, não é com o corona não, é com tudo. É com tudo. A pessoa, ela está apavorada se vai conseguir pagar as contas ou não. Ela é assim com o casamento dela, ou com o possível casamento dela. Ela é assim com o ministério. Ela é assim com a sexualidade dela. Ela é assim com o dinheiro, com Deus, com tudo. Tem um segundo grupo, que é um grupo que ele está nem aí. Não, negócio aí, corona, 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 estou nem aí para a corona. Corona não vai chegar aqui não, eu estou de boa, e vamos, ai, não precisava de nada disso, e tal, tal, tal. Esse tipo de pessoa, geralmente, encara a vida assim também. Eles não levam nada muito a sério, né? Igreja, ah, igreja é isso aí mesmo. Deus, ah, é bom, mas, ai, família, ah, vamos aí, vamos pagando as contas aí. Ai, vamos andando. Ah, ministério, ah, que ministério, o que? Ministério, a gente vai lá, faz lá o que der para fazer, e vamos levando. E ai, só curte o futebolzinho, toma uma cervejinha, né? Joga um joguinho online, e uma sériezinha, e ai, acabou. Esse tipo de pessoa que está encarando o corona dessa maneira, eles geralmente encaram as outras coisas da vida assim também. E tem um terceiro grupo, que é um grupo otimista, porém realista, né? Esse grupo, eles sabem que é perigoso o corona, sabe que representa uma ameaça, sabe que temos que fazer quarentena, sabe que vai haver prejuízo financeiro, sabe das consequências que isso terão para os meses que virão. Mas, mesmo assim, eles conseguem, como diz Provérbios 31, eles conseguem sorrir diante do futuro. Eles conseguem entender o que está escrito em João 16, 33, quando Jesus diz assim, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, esse grupo de pessoas são aqueles que têm fé, sem negar que o momento é delicado. E eu descobri que essas pessoas que estão encarando o corona assim, eles também encaram a vida dessa maneira. Eles encaram o casamento assim, né? Eles não falam que o meu casamento está maravilhoso, eles falam assim, meu casamento tem lutas, mas eu tenho fé que vai melhorar. Eu estou clamando a Deus, estou fazendo a minha parte. Financeiramente, eles falam, olha, eu estou vivendo aí muita luta financeira, mas eu acredito que Deus vai dar para a gente dias melhores. A pessoa olha para os filhos e fala assim, meus filhos não estão muito firmes com Deus, mas eu acredito que no dia que eu consagrei eles a Deus, esses meninos vão ser mais cristãos do que eu. Eu acredito em Jesus e na sua palavra, mesmo quando as coisas estão difíceis. Então esse vídeo hoje é para te fazer uma pergunta. Como você está encarando o corona? Você é do grupo que está apavorado? Porque se você está apavorado, provavelmente você é assim com tudo no mundo. Você é daqueles que não estão nem aí? Ah, corona, corona. Provavelmente você é assim também com tudo no mundo. E esse grupo último, que é um grupo de fé, que é um grupo otimista, que é um grupo que crê na palavra de Deus, mesmo sem negar que estamos diante de um cenário terrível. Você está sendo chamado hoje para pertencer a esse último grupo. Mas qual dessas três atitudes tem sido a sua? Eu queria que você fosse esse cheio de fé realista. Esse otimista realista. Não precisa de pânico, porque Deus está no controle de tudo. E não precisa também de, ah, não estou nem aí, porque também não é estou nem aí não. Tem que cuidar sim. E temos que encarar que é uma realidade difícil. Eu vou falar para vocês uma verdade. Eu tenho 48 anos de idade. Eu vi dois dias no mundo incríveis. O primeiro dia foi a queda do muro de Berlim. Isso na minha vida. Durante o tempo que eu estou vivo, eu vi dois dias extraordinários só. A queda do muro de Berlim, que mudou completamente a história do mundo. Tudo mudou a partir daquele dia. E eu vi a queda das torres gêmeas nos Estados Unidos, que também mudou completamente a face do planeta Terra. Hoje, eu sim estou vivendo o terceiro dia. Esta pandemia de Corona veio para separar homens de meninos. Essa pandemia veio para revelar aqueles que são apavorados, daqueles que não estão nem aí e daqueles que estão cheios de fé. Essa pandemia veio para revelar muita coisa. Para fazer o coração dos homens vir para fora. Por isso que o texto que eu li diz, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração no meio da pandemia. Guarda o seu coração no meio da falta de dinheiro. Guarda o seu coração no meio das lutas. Como você tem reagido diante do Corona? Isso é um indicador de como você também tem reagido diante de tudo o que você vive na sua vida. E aí eu deixo você com essa pergunta. Como você tem reagido? Pai, eu oro por essa pessoa que está apavorada, está morrendo de medo. Que o Senhor ajude essa pessoa a não viver assim, pois o medo não condiz com a tua palavra. Eu oro por essa pessoa que está fazendo descaso, está nem aí. Ah, não estou nem aí, eu não quero ficar em quarentena, eu quero fazer minhas coisas. Isso aí é só uma gripinha. O Senhor também não chamou a gente para ignorar. Não é assim. Mas eu quero te pedir, Jesus, faz cada um de nós sermos pessoas realistas, que entendem a gravidade do momento, que tomam precauções, mas que têm fé. Que são otimistas, que sorri diante do futuro. Eu abençoo cada um desses que está me assistindo. Eu te peço agora, fortalece a gente. E se essa pandemia durar um ano, que a gente fique firme. Se durar um dia, que a gente fique firme. Se morrer um, que a gente fique firme. Se morrer um milhão, que a gente fique firme. Que a gente creia com todo o nosso coração, no salmo que diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Faz vir para fora essa pessoa de fé. E muda a nossa visão em relação ao corona. Para que a gente também possa ter a mesma mudança em relação a todos os outros problemas da nossa vida. Em nome de Jesus. Não vai embora, deixa o like aí se você curtiu. Deixa aí, né? Comenta aí embaixo o que você achou. Manda esse vídeo para o povo que você ama. E se inscreve no meu canal. Ativa o sininho também.